Depois de seis meses fechados, museus foram autorizados a reabrir, mas com protocolos de higiene e distanciamento social. A nossa equipe foi conferir como alguns museus se prepararam para receber os visitantes. O casarão antigo, perto do Alto da Sé, em Olinda, é uma herança do século XVI. O prédio guarda preciosidades. Aqui está instalado o Museu de Arte Sacra de Pernambuco há 43 anos. Depois de seis meses fechadas, as nove salas com um acervo de 400 peças já podem ser visitadas. O horário encolheu. O museu está aberto de terça a domingo, de duas da tarde até às cinco. Antes da pandemia, funcionava a partir das 10 horas da manhã. Quem chega passa por todos os cuidados para evitar a contaminação pelo novo coronavírus. Tapetes sanitizantes, medição de temperatura, distanciamento social. A turista de Curitiba veio com um filho e aprovou os procedimentos. Achei ótimo, porque nós que viemos de fora, o receio é de não ter esses cuidados. E até o próprio distanciamento, ter poucas pessoas também acaba nos ajudando. O museu reabriu no dia 16 de setembro, mas ainda está longe do movimento de antes. Antigamente o museu atendia em média, uma média geral de 100 pessoas por dia, em torno de mil a mil e duzentas pessoas por mês. Hoje em dia, de fato, infelizmente, ainda estamos longe dessa média, atendendo em torno de 30 pessoas por dia. Por desinformação ou receio, o público deixa de conhecer um acervo expressivo da arte sacra. Estes três santos decapitados são as peças mais antigas, do século XVII. As peças foram encontradas em escavações no Seminário de Olinda. Estão aqui também os braços relicários, que guardam pedaços de ossos de santos. A coleção de crucifixos é de encher os olhos. Quem vier ao museu vai encontrar a exposição Rogai por Nós. Ela deveria ter sido encerrada em julho, mas as visitas foram suspensas em março por causa da pandemia. Por isso, o público vai ter até dezembro para conferir essa exposição, que mostra que a fé não tem preço. Peças populares compradas em feiras se misturam a outras antigas de imenso valor artístico. É esse contraste que atrai a curiosidade. A devoção que cada imagem desperta não é associada ao valor que ela tem no mercado. As igrejas do Santos Cosme e Damião de Igarassu, esculpida em madeira, é cercada por bombons. Ao lado, o oratório doméstico é de uma riqueza impressionante de detalhes, que mostram cenas do nascimento e da vida de Jesus Cristo. Obras assim estão à espera do visitante. O Museu Cais do Sertão também está de portas abertas. É preciso vir de máscara e lavar as mãos na entrada. Depois é só se entregar ao universo sertanejo. A água que serpenteia o salão é para lembrar o rio São Francisco. Neste túnel, um pouco de superstição. O barulho é daquele que ninguém gosta de dizer o nome. São 560 peças num espaço de quase 1.500 metros quadrados. Não é preciso se aglomerar. A sinalização no piso é para marcar a distância que deve ser respeitada entre uma pessoa e outra. Para escutar a música de Luiz Gonzaga, é preciso trazer o fone de ouvido. Na sala de exibição de filmes, o número de lugares diminuiu de 50 para 15. Com as adaptações, os museus podem receber os visitantes e voltam a exercer a função de encantar. A gente ficou muito satisfeito porque, de fato, aqui é uma riqueza.